Mais calma, Adriano! Ela não tem culpa dos meus seios Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa divertido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as tuas Não prestaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque eu não acho certo o que eu faço A outra diz que sou um bom marido A outra diz que sou um bom marido A outra diz que sou um bom marido A outra diz que sou um bom marido